Olha só pessoal o que eu mandei fazer. Eu vou aqui abrir para vocês verem o que eu mandei fazer com um dos meus desenhos. Só um minuto e vocês vão ver. Bem agora eu vou abrir pessoal. Olha um quadro que tem aqui dentro. Gente pesa viu? Vocês não tem noção do quanto pesa. Olha só. Aqui pessoal. Aquele meu desenho do cavalo que eu fiz. Ai como pesa. Aquele meu desenho do cavalo que eu fiz gente. Olha só. Eu mandei fazer um quadro. Isso mesmo. Um quadro. Gente eu estou apaixonada por esse quadro. Vocês não tem noção. Ficou perfeito. Até ligar a lanterna aqui. Estou amando. Amei pessoal. Amei. E aí E aí Obrigado.